MÚSICA MÚSICA Senhor, tu me sonraste e me conheces, Tu conheces o meu assentar, conheces o meu levantar, De longe entendes os meus pensamentos, Acercaste o meu andar, e o meu deitar, E conheces todos os meus caminhos, Sem que haja uma palavra na minha língua, Este Senhor, tu o conheces. MÚSICA 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 Amados irmãos, Perceber o que é de Deus, mande para as pessoas. Queridos amados, Nós queremos falar hoje sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, E ter as demais coisas acrescentadas. Nós vivemos num mundo muito moderno, Onde as pessoas têm buscado todas as formas para realizar seus sonhos. Às vezes, de maneira não aprovadas por Deus. Os homens, as mulheres, os seres humanos, Vivem como se não fossem morrer e prestar contas com Deus. Muitas vezes fazem coisas erradas, Toma do pobre, do ófão, da viúva, Esquecendo que um dia estarão diante de Deus e que não levarão daqui nada. A palavra de Deus nos diz, Não acumule tesouros na terra, mas no céu. Jesus Cristo falando disse, Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus estava mostrando o verdadeiro caminho que leva a felicidade. Devemos viver a nossa vida fazendo aquilo que agrada a Deus, Porque isso vai nos trazer recompensa do céu para nossas vidas. Gostaria de mostrar para vocês aqui um vídeo De um momento especial do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as coisas nos serão acrescentadas. Preste atenção nas palavras de Jesus. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, Vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, E todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo. Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis. Nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento. E o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Que nem semeiam, nem cegam. Nem tem dispensa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo o solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios. Como eles crescem. Não trabalham. Nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno... Quanto mais a vós... Homens de pouca fé... Não pergunteis, pois, que é a vez de comer. Ou que é a vez de beber. E não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequeno rebanho. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabem. Aonde não chega ladrão, e a traça não oi. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mantenha-se firmes nas coisas que são de Deus. E Deus abençoará sua vida, sua família e cuidará de você. Porque o Senhor sabe todas as coisas que nós precisamos. Não há nada errado em possuir as coisas. O errado é colocar as coisas acima de Deus. O nosso Deus deseja estar em nossos corações. Reinar sobre nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não pode ser esquecido. Vamos orar? Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Nos ensina Deus a viver de acordo com a tua vontade. Pai, nós somos pequeninos, falhos e precisamos da tua direção. Da direção do teu Santo Espírito, Deus. Para nos guiar na caminhada da vida. Pai, nós queremos hoje pedir a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do teu trono. A sabedoria que vem do teu Santo Espírito. Nos ensina Deus a fazermos aquilo que agrada o teu coração. Ser conosco, meu Pai, na caminhada desta vida. Nos iluminando, nos guardando, nos protegendo e nos ensinando a viver de acordo com a sua santa vontade. Quero pedir, Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite cada alma, cada vida. Cada ovelhinha que o Senhor tem nos dado para tomar de conta. Visita, Senhor. Hoje e sempre. Para que saibam que tu és o Deus de toda a terra. Visita com milagres, maravilhas, com curas. Com abrir das portas. Para que teus filhos possam alcançar, Senhor. A misericórdia que vem do alto. Deus, nós pedimos a tua santa proteção. Sobre a vida de todos os teus filhos e filhas. E que a glória do Senhor esteja presente em nossas vidas. Abençoa, Pai querido, nossos dizimistas, nossos ofertantes. Teus filhos e filhas que com amor no coração sustentam a tua obra, pão da vida. Que constroem conosco a casa do Pai. Que faz as obras sociais da sua igreja. Abençoa, Pai querido, aqueles que pedem oportunidade para ajudar a tua obra. Enche-os da tua presença, do teu amor. E abençoa todos que oram por esta obra. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor coloca em nossas mesas. Que nunca falte o teu sustento, o teu amor, Pai. Que todas as famílias tenham pão para comer. A alegria para viver. E a tua presença para fazer a tua obra. É o que pedimos, meu Deus, e agradecemos. Deus, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos amados. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que o Senhor derrame da sua glória. Que o Senhor lhe encha de paz, de alegria e felicidade. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com pelo menos dez pessoas. E nos ajude a fazer a obra de Deus. Amém. Amém.